Hoje estou ousado, olha isso, Ribari. Vamos jogar com a Ribari contra Miabe nível 5, Asuka nível 5 e Mu nível 5. Vamos tomar um couro, certeza. Vai. Né Ribari? A Ribari antes só apanhava, agora a Ribari vai dar um pouquinho, né Ribari? Agora você vai ganhar, certeza que a Ribari vai ganhar, né Ribari? É isso mesmo. É, Ribari vai ganhar. Eu faço com mais golzinho da Ribari, né? foram com menos golfe. Agora você vai ganhar, Ribari. Não, não não, não, não. já vai ganhar, Groupari. Vamos ganhar, vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! É engraçado no... 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 naquele 3DS lá que é o Dulce, quando é dar esse sapinho aí... Nossa! Como? Nossa! Cheguei no meio! Mais no meio! Nossa! 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 A Ribertação! Como eu tava falando, o Dulce, quando é dar o sapinho dela assim ó... Esse sapinho aí ó... Ficou! Muito fogo, muito fogo! Ah, eu achei que eu ia chegar naquele espumbão lá... Tô quase! Tô muito foda aqui! Tô quase! Tô quase! Levanta a Ribery! Não Ribery! Não Ribery! Não Ribery! Tô quase! Tô quase! Sai! Sai Ribery! Tô quase! Cê agora em CAF, que é Greg... Eu não sei o que tem que ir deixar! HECKAYA! Nossa, como é que o Hiber consegue fazer isso aqui? Mas já? Ah não, tem que fazer mais uma. Não precisa, é muito, muito rápido. Nossa, a Hiber é muito boa. A Hiber, a Hiber, que porra, a Hiber. Talvez, seja um dos inimigos. Mais uma, mais uma, mais uma. Não valeu essa, não valeu. Mais uma, mais uma da Hiber. Nossa, todo mundo nível 5, todo mundo for da Hiber. A Hiber está como, hein? Nossa. Vamos lá. Acho que estou ficando muito bom, né? É isso, né? Não é possível. Estou muito... Top. Vai. Hiber, estou na foto. Vai. Hiber! 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 Eu sou Hiber! 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 Sai hiber! Mi porque é hela de expectativa. Boa! carpet, está a handsιά. E para transformar é muito difícil? E aí, batalha, como é que eu vou fazer batalha? Muito visual, hein? Eu tô no tema da Ribery no fundo. Não sei se é porque eu tô jogando com a Ribery, mas eu tô jogando com a Ribery. Nossa! Boa! Ah, eu acho que eu ganhei com os adversos. Pra descer, descer negocio aí que eu tô dando aí. Olha, aqui de novo. Caraca, mano. A Cusa, a Ribbon é a maior pay no normal online, nossa, ela é muito OP, ela dá muito ponto, muito ponto mesmo. Tipo, se cada hit é um ponto, se a Ribbon consegue fazer 1500 hits em um só personagem contra, caraca, a mina já ganhou online, sério. Incrível, né, incrível, incrível, Ribbon, parabéns, Ribbon, parabéns, ó, é, você é muito boa no online, apesar de você ser um personagem horrível, você é muito boa, você é belona, tá bom? Obrigado por ter feito essas coisas boas pra mim, obrigado, tchau. Tchau Ribbon e tchau gente.